Certo? Já compartilhem isso aí. Compartilhem, justamente. Aí o agente veio, o agente Maia, aqui tem o outro ali, ó. Já vieram, já vieram pra cima da gente e a gente, como se fosse intimidar, cara, a gente vai continuar protestando. Vocês aí do Brasil inteiro, compartilhem, entendeu? A ditadura, eles querem implementar, mas ainda, até o que me consta, não está implementada. Ali tem o soldado Machado, pediu meu documento, eu dei o documento, né? Até porque, não devemos nada, pelo contrário, quem deve é esses bandidos que estão aí, que empregou, que empregou a Natália Queiroz como funcionária fantasma, que está entregando o país, estão achando que a gente vai se render, entendeu? Entendeu? Soldado Machado. E, enfim, compartilhem ao máximo aí, galera, porque a gente já vê. Na primeira, os caras já vêm, achei como se a gente estivesse fazendo algo criminoso. A gente está protestando na rua, então, a nossa, a única arma, a única arma que tem aqui é o trompete. Fabiano Leitão, ele já se fortificou, só se eu puxar ele tanto, você quer... Vamos lá. Você não está aprovando sua cidadania. Mas eu tenho, meu, senhor, como é que o senhor chama? Fabiano Leitão, Fabiano Leitão. O senhor tem que comprovar, se você quiser, se você quiser anotar... Galera, compartilhem ao máximo, já bota, galera. Já entrem em contato com a galera do DCN, já entrem em contato com a Tânia Mandarino, um dos advogados e advogadas ativistas, entendeu? Pode fazer a pesquisa. Essa tentativa de intimidação... Então, mas e por que só vieram para cima da gente? E por que só veio para cima da gente? Por que só veio? Estamos ao vivo para o Brasil, vamos lá, qual é o aparato legal? Aqui ninguém está se negando a identificar. Estou identificado. Mas por que? Isso é discriminação. Inclusive, eu vou entrar, eu já estou aqui ao vivo dizendo, eu vou entrar na corredaria contra o senhor Maia e contra o soldado. Isso é discriminação. O senhor não tem a dúvida, o senhor não vai intimidar a gente. O senhor não vai intimidar. Está só começando a resistência, entendeu? De uma eleição que foi comprada com uma madeira de piroca, com kit gay, com Steve Bannon, com o Campbell de Analítica. Nós não temos medo, nós não chegamos aqui para ter medo de coronel de pijama e nós vamos aqui. Aqui não é o império. Ele foi eleito com uma eleição fraudulenta e a gente vai protestar. Vocês podem até querer, vocês podem até querer nos calar. Entendeu? Estamos aqui ao vivo, galera. Estamos aqui ao vivo, certo, galera? Da frente do Itamaraty. Fizemos o protesto. Vamos seguir protestando. Vai ter muito mais protesto ali. Agora o outro está com a minha identidade ali, né? Querendo puxar ficha, querendo puxar mil coisas. Nós vamos até o final. Está aberto e nós vamos inclusive para a corredoria. Eu vou inclusive pegar aqui, galera, a viatura da qual eles estão. A placa, anota aí, galera, PBA 7733, certo? Hoje, quarta-feira, dia 16 de janeiro, certo? Tem uma galera ali que apoia e que tem todo o direito. Isso é a democracia. Ah, não, mas nem tem que ser. A galera veio aqui para... Se eles apoiam, é direito deles se manifestarem a favor. E se a gente é contra, é direito nosso. É isso, meu irmão. Você tem toda a razão, mas só da gente... Galera, ô, Fabiano, já liga. Já liga. Para onde? Para cá, né? Não, exaltado. Não está ao vivo. Isso vai se voltar contra você. Está ao vivo e registrado. Olha aqui, falsa comunicação de crime o seu Maia está fazendo. Falsa comunicação de crime. Meu RG já dispõe... Já liga. Manda, 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 manda WhatsApp para a Tânia para já mobilizar o que... Falsa comunicação de crime, tentando forjar flagrante. Entendeu? Tentando forjar flagrante do que não há. Nós estamos protestando. Está ao vivo para o Brasil inteiro aqui. Certo, galera? Então, aqui, ó. Pediu o documento. A gente entregou o documento. Definiu o limite. Nós respeitamos o limite. A partir do momento... Aí teve o 11 populares. A partir do momento... A partir do momento... Tem 11 populares além de nós aqui que não foram acordados. Olha só isso. Né? Então, isso aí é discriminação. Aciona o nosso jurídico aí, por favor. Não, não. Não estamos, não. Não estamos, não. Mas já tem praticamente... Alguns minutos está com a minha identidade ali. Pediu, eu dei na hora. O Fabiano se identificou. O Fabiano saiu correndo de casa. Não está com uma. A identidade, mas tem outra que eu vou comer. Os caras estão querendo forjar alguma coisa aqui. A gente já está ao vivo aqui. Galera, compartilhem. Compartilhem ao máximo. Certo? Que no momento em que for necessário. Se for necessário, nós vamos para a delegacia. Vamos fazer o que tiver que fazer. Certo? Mas isso aqui precisa ficar registrado. Porque até agora nada além... Nada fora... Nada fora da lei foi feito. Nada fora da lei aqui foi feito pela galera. A não ser fazer manifestação. Certo? É... 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 Hã? É... Não, isso é... Ele se identificou. Você está abusando do poder. Pode. Nós vamos para a DP. Nós vamos para... Nós vamos para a DP. Não, mas ele se identificou. Vocês estão usando esse cifre. Isso vai se voltar contra vocês. O 558... Nós vamos lá. Nós vamos... Não, nós vamos entrar. Eu já estou afirmando aqui. Eu vou entrar na corrigidoria contra vocês por abuso de autoridade, prevaricação. Nós não temos ele. É só o começo, galera. Nós vamos. Vamos lá. Tranquilão. Tranquilidade. Tranquilidade. Isso só vai aumentar a nossa... O nosso protesto está garantido. Tá, eu já identifiquei. Já corrigiu tudo. Agora, por favor, você não pode reter o meu documento. Isso é fora da lei. Você reteu o meu documento. Não, ele está comigo aqui. Você está na minha frente. Não, então é só você me dar ele. Você já... Não, bobagem é o que vocês estão fazendo, galera. Vocês estão criando. Vocês estão criando. Vocês estão criando. A gente estava aqui. A gente estava aqui. E vamos continuar protestando. A gente não sobe nem com a protesto. A gente não sobe nem com a protesto. A gente não sobe nem com a protesto. Valeu. O meu foi emprego. Agora vai passar o saco de bosta, galera. É isso, galera. Vamos seguir aqui com o protesto. Se pensam que vão... Sabe? Tem todo o direito de todo mundo se manifestar a favor e contra. E nós vamos seguir aqui. Não adianta. Está ali o corrupto. Olha o corrupto. Passou bem na nossa cara aqui, ó. Corrupto. 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 Covarde. Fascista. Corrupto. Miliciano. Miliciano. E vamos seguir, galera. Os caras acham que a gente é ruim porque eles também são povo. Sabe o que é ruim? Algum dia eles vão ter a consciência de que eles aqui, fardados, também são povo. Que eles não lucram nada vindo contra o protesto popular. Eles têm que entender. Eles também pagam. Eles também pagam gasolina cara. O sistema é foda. Eles também pagam. O custo Brasil embutido nos preços. Certo? Mas é isso. Galera, valeu pela força. A gente pede pra vocês compartilharem ao máximo. Vamos seguir aqui. Transmitido. É isso, galera. E a gente, isso só vai, isso só vai fazer que a galera tenha mais vontade de resistir. Certo? Agora vai ser legal porque também todo mundo vai estar armado. Não vai ser só a polícia que vai estar armada. Vai estar todo mundo armado. A esquerda também vai estar armada. Certo? Não, calma aí. Não, pera aí. Vamos ver se vai te levar pra delegacia. Vamos ver se vai levar. Pera aí. Não, vamos ver. Eu não. Não, porque se você não for, eu vou na delegacia registrar esse abuso aqui. Agora não vamos pra delegacia. Pode ter certeza que nós vamos registrar na corrigedoria contra vocês. Certo? Vamos lá. Vamos lá. Aguenta aí. Fala aí, fala aí. Não, agora... E vamos seguir, galera. A parada é a seguinte. A gente fica do lado. A parada é a seguinte. Em qualquer lugar do Brasil que vocês estiverem, em que o Bolsa de Bosta for, vão, registrem. Saga, galera. Abram o ao vivo. De preferência. Não precisa ser tão abusado igual a gente que vai só de dois. Vão de mais pessoas. Entendeu, galera? Eles vão tentar calar. Pra o desespero deles. Pra o desespero deles. Hoje a gente tem internet. A gente tem contato. Não é o império. Eles vão tentar impor uma ditadura, mas contra qualquer tipo de opressão e repressão, o que salva a gente é a luta. E eu já falo aqui, tá registrado. Eu vou entrar. Eu vou entrar na corrigedoria contra esses dois aqui por abuso. Certo? O que eles fizeram com... Ali agora vai o Morão, vamos... Vamos registrar. Entendeu? Somente isso, somente isso. Aê, Morão! Arruma uma mamata pra mim também, Morão! A gente também quer uma boquinha no Banco do Brasil! Aê, Morão! Arruma uma mamata pro povo também, Morão! Vai ter protesto. Vai ter, vai ter e tá só começando... 37 mil, hein, Morão! 37 mil pro filhinho! 37 mil pro teu filho, hein, Morão! Tá só começando a mamata, hein, Morão! Ninguém tem medo de general de pijama, não! A nossa arma é nossa voz! Nepotismo! E vamos seguir. Não adianta vir leão de chá, que é uma tentativa de intimidação. Aí, general de pijama! Boquinha! A boquinha, hein, Morão! Boquinha pro filhinho! Que filhinho, hein, Morão! Boquinha pro filhinho! Boquinha pro filhinho, Morão! Ô, Morão! Cria vergonha! Toma vergonha na cara, isso é nepotismo! Canalha, corrupto! Isso é corrupção também! Você também, Heleno! Façante! General de pijama! Vamos seguir, galera! Vamos seguir! É isso, meu irmão! Aqui uma paisana aqui, ó! Aqui uma paisana aqui do lado aqui, ó! Gravem também! Não vamos ter medo! Galera, olha só! Por que a gente faz essas ações? A gente faz essas ações... Primeiro, porque faz parte da luta, faz parte do processo, isso é legítimo! Segundo, né? Pra que a militância não tenha medo, galera! Não tenha medo, não! A luz do dia! E é isso de maneira organizada! Certo, galera? Galera, nós vamos seguir! Vamos seguir! Vamos seguir! A gente vai seguir aberto aqui! A gente vai seguir aqui! O Fabiano, na corrida, deixou a identidade em casa! E aí os caras querem levar pra delegacia! Nós vamos registrar! Vai tranquilo! Eu faço questão de ir! Nós vamos registrar na corrida do dia! Certo, velho? Nós vamos juntos! Nós vamos juntos! Beleza? Galera, estamos ao vivo! Chegou mais uma viatura! Eu já vou dar a placa pra vocês! PBG 8226! Certo? Tudo isso porque a gente tá aqui protestando! E... Dado o momento, o Fabiano e o Jorge já saíram com arma em punho! Entendeu? A gente vai seguir mantendo ao vivo aqui! Pede pra vocês compartilharem ao máximo! Hoje, dia 16 de janeiro, são aproximadamente 3 horas da tarde em Brasília! A gente veio fazer um protesto contra o Macri! Tu tem algum outro documento que não seja exatamente a identidade? Tá? A gente tá ao vivo no Brasil inteiro! A gente pega, segue ou segue, mantendo ao vivo! Estamos fazendo a transmissão ao vivo! Os caras ficam incomodados! A gente não fez nada! Em nenhum momento a gente desrespeitou! Em nenhum momento a gente desrespeitou o limite! Em nenhum momento a gente colocou a segurança de alguém em risco! Em nenhum momento! A única arma usada aqui foi o trompete e a voz! E é óbvio! O que a gente já esperava! A gente já esperava cada vez mais a tendência é essa! Vamos poder... Se é porque o Fabiano tá sem identificação, a gente entra em contato com alguém, ele já se identificou! Isso a gente sabe que há discussão! Já se identificou! Não fez nada de mais! Tinha muita gente aqui! Já se identificou! Falou o nome dele é Fabiano Leitão! Você tem um número da identidade? Sabe de cor? Claro! Claro! Dá um número pra ele! Certo? Certo! 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 Eu sou brasileiro! Nasci na fronteira com a Argentina! Eu sou brasileiro! 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 Não, eu já identifiquei! Ele deu os números! Não, eu já sei! Eu já sei! Ele deu os números! Eu já sei! 1558792, né? Tem que ser documento físico e foto! Tem que ser documento físico e foto! Ele não fez nada! Eu praticamente quem mais falou aqui fui eu! Não sei! Não, vou explicar aqui uma pergunta pra vocês! É porque eu não tenho conta de declaração em sério, documento e foto, se identifica na delegacia! Não, tudo bem! É por isso que ele é criminal! Tudo bem! Mas eu quero explicar esse crime! Qual o motivo? Não, ele disse que você é suspeito! Você é suspeito! Você tem que andar com o documento! Você ficou com o suspeito! Galera, é isso! Vamos pra delegacia! Aí de lá a gente entra de novo! A gente lá! Lá! De lá! Viu, Fabiano? Vamos tranquilo! Vamos tranquilo! Eu estou te falando! O que me deixa incomodado é ter 11 populares aqui da mesma forma que nós! Galera, aí a gente pede aqui! Pessoal, até agora, quem chegou, os caras chegaram no sentido de dar um reforço pra... A gente está protestando! A gente está protestando e vai conseguir protestando, viu, Maia? Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Eu tenho o direito de palavrão todo fala! Você não fala palavrão, não? Você não fala palavrão, não? Eu falo e vou falar contra o Bolsonaro, a ditadura acabou!